Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Android Beats, aqui quem está falando é o Lucas galera Estou aqui trazendo hoje top 10 para vocês de jogos sobrevivência, um jogo muito top galera Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificações Que eu vou trazer mais lista para vocês de jogos, beleza galera? Então valeu! Muito obrigado a todos que estão vendo esse vídeo Obrigado 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 warm Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.